Desmentir nosso sentir, breve fingir Se realmente afinal a fingir Não conseguimos mentir nosso sentir Quando o amor, por ser verdade, acontece Mas caral mais parece vontade de um revelar Seja qual for o desface que o encubra Há sempre alguém que descubra e o vá contar Seja qual for o desface que o encubra Há sempre alguém que descubra e o vá contar